Álvaro Dias é gente pro Paraná E votando nele é você Quem vai ganhar? Paraná, Paraná, não pode parar Ô, Álvaro, pra ganhar, Paraná, Paraná, vai votar O Paraná vai crescer, progredir, avançar Com Álvaro Dias o povo todo vai prosperar Paraná, Paraná, não pode parar Ô, Álvaro, pra ganhar, Paraná, Paraná, vai votar Todo o Estado votando na democracia É o Paraná progredindo com Álvaro Dias Paraná, Paraná, não pode parar Ô, Álvaro, pra ganhar, Paraná, Paraná, vai votar No Paraná de amanhã A nossa esperança de querer viver Num novo tempo de paz No sonho real que vai acontecer Mas um desafio só vence quem tem A força e a coragem de não, não fugir Requião, pra lutar com vontade Requião, governar com coragem Requião, é o Paraná com mais decisão Requião, pra lutar com vontade Requião, governar com coragem Requião, é o Paraná com mais decisão Requião, pra lutar com vontade Requião, governar com coragem Requião, é o Paraná com mais decisão Requião, pra lutar com vontade Requião, governar com coragem Requião, governar com coragem Requião, é o Paraná com mais decisão Paraná, pra gente do Paraná Paraná, pra você essa canção Vem falar do amor da emoção Da certeza de seguirmos sempre juntos Sempre em frente Caminhando como o sol no coração Paraná, minha terra Meu chão, minha raiz É aqui que eu quero sempre ser feliz Quero Jaime Lerner pra continuar Porque o Paraná não pode parar É com o nosso voto que vamos ganhar Com Jaime Lerner, muda mais Muda mais Paraná Me chama que eu vou Pra mudar de verdade Me chama que eu vou Construir com vontade Me chama que eu vou Peito aberto Rumo certo Me chama que eu vou O futuro está perto Me chama que eu vou Abraçar a esperança Me chama que eu vou Avançar com segurança Me chama que eu vou Requião, eu vou meu irmão Me chama que eu vou Requião, governador 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 Siga em frente, Requião 15 é o número do povo, o Paraná no coração Me chama que eu vou de novo, siga em frente, Requião 15 é o número do povo, o Paraná no coração Me chama que eu vou de novo, siga em frente, Requião 15 é o número do povo, o Paraná no coração Me chama que eu vou de novo O Paraná agora é Beto, eu também sou Todo mundo tá com Beto, eu também tô Quero Beto Richa, meu governador O Paraná está mudando Tá soprando um outro vento Pra andar pra frente, pra cuidar da gente um novo tempo Tempo de ideias novas, tempo de mais confiança Tempo de trabalho, tempo de união, tempo de esperança É Beto Richa, pra crescer em paz É Beto Richa, já mostrou que faz É Beto Richa, que o Paraná tá querendo mais O Paraná agora é Beto, eu também sou Todo mundo tá com Beto, eu também tô Nem quero Beto Richa, meu governador O Paraná agora é Beto, eu também sou Nem sou do mundo tá com Beto, eu também tô Nem quero Beto Richa, meu governador Quem é do Paraná sabe o que é trabalho Olha pra frente e vai adiante Quem é do Paraná sente tanto orgulho Ser dessa terra e ser confiante Quem é do Paraná sabe que é pra já A vida é melhor, o sonho de viver O Paraná, eu e você O caminho certo seguir crescer Beto é o Paraná que acredita Beto, eu quero Beto, Beto Richa Beto é o Paraná que eu acredito Beto, eu quero Beto e tenho dito Beto é o Paraná que acredita Beto, eu quero Beto, Beto Richa Beto é o Paraná que eu acredito Beto, eu quero Beto e tenho dito Beto, é o Paraná que acredita Beto, eu quero Beto, Beto, rixa Beto, é o Paraná que eu acredito Beto, eu quero Beto e tenho dito Beto, é o Paraná que acredita Beto, eu quero Beto, Beto, rixa Beto, é o Paraná que eu acredito Beto, eu quero Beto e tenho dito Chegou a hora, é nossa vez de mudar Ratinho Júnior 55, chegou a hora Paraná Chegou a hora, é nossa vez de mudar Carlos Massa 55, chegou a hora Paraná Pra fazer pra mudar o Paraná, pra fazer pra inovar o Paraná Pra ser de toda gente o Paraná, pra fazer pra ganhar o Paraná Pra poder transformar o Paraná, pra fazer diferente o Paraná Pra ser de toda gente o Paraná Chegou a hora, é nossa vez de mudar Ratinho Júnior 55, chegou a hora Paraná Ratinho Júnior 55, chegou a hora Paraná Chegou a hora Paraná 55 pra mudar Chegou a hora Paraná 55 pra mudar